Saudações geotecnológicas, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal do YouTube Mundo da Geomática. E hoje, com muito carinho, daremos continuidade ao nosso curso gratuito Vulnerabilidade Ambiental no QGIS, VAQGIS, e a aula 9 do nosso curso é intitulada geração das camadas matriciais por meio da lógica fuzzy, também conhecida como lógica nebulosa. Então, a primeira coisa que iremos fazer aqui neste vídeo é dentro do painel camadas aqui do QGIS, nós iremos criar dois novos grupos de trabalho. No entanto, com muito carinho, eu estou disponibilizando aqui, aqui na descrição deste vídeo, um arquivo compactado em formato zip, e dentro deste arquivo existem outros dois arquivos. O primeiro, em formato docx, e o segundo, em formato .xlsx. Então, vamos lá, vamos acessar o primeiro arquivo. E aqui dentro deste primeiro arquivo, intitulado geração das camadas matriciais por meio da lógica fuzzy, também conhecida como lógica nebulosa, nós temos um nome, o nome dos dois grupos que nós iremos criar. Vamos selecionar o nome do primeiro grupo. Acabei de selecionar, após a seleção, vamos clicar com o botão direito do mouse, e na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção copiar, vamos então voltar para dentro do QGIS. E aqui dentro do QGIS, inicialmente, vamos recolher este quarto grupo, intitulado camadas matriciais de distância eucridiana. Vamos então expandir o terceiro grupo, expandir e selecionar o terceiro grupo, intitulado camadas matriciais das variáveis antropogênicas. Então, vamos vir aqui na parte inferior, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre esta área branca. Na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção adicionar grupo. Vamos aproveitar que está piscando, ou você poderá dar um CTRL V, ou clicar com o botão direito do mouse. E na janelinha de menu rápido, clicar sobre a opção copiar, vamos então dar enter no teclado. Ótimo, aqui está o nosso primeiro grupo, a tracinho lógica fuzzy. Vamos então criar o segundo grupo, mas antes, vamos voltar para o nosso arquivo em formato docx, vamos então selecionar o nome do segundo grupo. Tudo bem? Após a seleção, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a seleção. Na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção copiar, vamos então retornar para dentro do QGIS, vamos repetir o processo, clicando com o botão direito do mouse sobre esta área branca. Na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção adicionar grupo. Vamos aproveitar que está piscando, ou você deverá dar um CTRL V no teclado, ou simplesmente clicar com o botão direito do mouse na janelinha de menu rápido, clicar sobre a opção colar, vamos dar um enter, ótimo. Então, criamos dois novos grupos de trabalho. Vamos então selecionar essa camada intitulada Bing Satellite. Vamos arrastar, mas não para aqui, vamos arrastar bem para o cantinho, aqui na parte inferior, ótimo. Então, é possível verificar que nós temos dois importantes grupos a saber. O primeiro, a lógica, foi o segundo, B, método, HP, Saat, 1977. E por quê? Por que criamos dois novos grupos? Porque de agora em diante, nosso objetivo é gerar dois importantes resultados aqui no nosso curso. O primeiro é uma vulnerabilidade ambiental que vai ser processada exclusivamente utilizando a lógica fuzzy, conhecida como lógica nebulosa. E a segunda vai ser uma vulnerabilidade ambiental que vai ser gerada por meio do método HP proposto para o Saat em 1977. Aí sim, vamos realizar um confronto entre os dois resultados. Fantástico, não é? Fantástico. Então, vamos lá. Vamos começar a aplicar a lógica nebulosa. Mas antes de aplicar a lógica nebulosa, a lógica fuzzy, eu quero lhe informar que eu também estou disponibilizando aqui na descrição deste vídeo vários links, você deverá clicar sobre esses links, que por exemplo, eu vou disponibilizar um livro da minha equipe, que é um livro que foi publicado por mim, por outros pesquisadores, só de inteligência artificial. Vou disponibilizar também aqui artigos internacionais que foram publicados em revistas com elevadíssimo fator de impacto abordando a temática da lógica fuzzy, da lógica nebulosa. Fantástico, não é? Então, não deixe de consultar, não deixe de estudar, tudo bem? De se aprofundar nessa temática da lógica fuzzy. E como? Como aplicar a lógica fuzzy no QGIS? É muito fácil, é extremamente fácil. Então, o que nós vamos fazer? Você pode utilizar ferramentas exclusivas aqui do QGIS. Por exemplo, você pode vir aqui e expandir este grupo aqui na caixa de ferramentas, este grupo análise, raster, e aqui você vai localizar um conjunto de ferramentas da lógica fuzzy. Por exemplo, você tem a associação gaussiana, a lérgica, a grande, small. Dentre outras aplicações. No entanto, vamos recolher este grupo análise raster. Por quê? Porque nós não iremos trabalhar por aqui. Eu irei utilizar um complemento, um plugin, que eu julgo muito mais importante, porque ele já te dá a função, já te dá a membership function, já te dá a função de pertinência, já te dá o gráfico. O que é isso? Então, vamos lá. Vamos lá instalar este fantástico plugin. Então, nós vamos apontar para o menu complemento, vamos apontar e clicar sobre a opção gerenciar e instalar complementos. Aqui na caixinha de complementos, vamos inicialmente clicar sobre opções e vamos marcar, olha, essa opção aqui, exibir também plugins experimentais. Você tem que deixar marcado aqui. Vamos apontar e clicar sobre a opção tudo. À frente da lupinha, você deverá digitalizar em caixa alta as seguintes letrinhas. G, E, O, gel, espaçozinho, V. Só isso. Facilmente, você vai localizar este plugin aqui, gel, vario, functions, que é o plugin que vai possibilitar o processamento das camadas matriciais por meio da lógica, fãs e lógica nebulosa. Então, vamos clicar em definitivo sobre o botão instalar complemento experimental. Neste momento, o QGIS está instalando o fantástico plugin e ele acabou de instalar com sucesso o plugin. Então, vamos clicar em definitivo sobre o botão fechar. Você pode utilizar este ícone localizado aqui no canto superior direito aqui da tela, que você vai acessar o plugin, ou simplesmente você pode apontar para o menu complementos, apontar para a GeoVero Function e clicar aqui sobre o ícone do plugin. Ótimo. Aqui está ele. Ele foi alocado aqui no canto inferior direito aqui da tela. Eu vou clicar sobre este botãozinho e não vou trabalhar com ele aqui. Eu vou arrastar ele mais para o meio da tela. Inclusive, eu vou aumentar aqui na vertical. Vocês vão entender por quê, por questões didáticas e organizacionais. Então, vamos lá. Vamos aprender a utilizar este fantástico plugin. Inicialmente, você tem que se preocupar com as suas camadas que você irá fusificar. É lógico, serão aquelas camadas da última aula a qual você aplicou a distância euclidiana, que é deste grupo aqui, ó. Camadas matriciais de distâncias euclidianas recortadas. Então, nós vamos começar com esta primeira camada, que é a variável antrópica 1, que é a área urbana ZA Monai. Eu não te aconselho utilizar aqui, ó, este primeiro drop-down aqui. Ficar clicando aqui, que você já tem muitas camadas, você poderá se confundir. Então, eu te aconselho arrastar, ó. Então, eu vou selecionar a primeira camada e vou alocar, vou soltar lá dentro deste primeiro drop-down. Ótimo. Aqui é possível verificar, inclusive, a menor distância e a maior distância euclidiana. Ele já te dá aqui. Olha que interessante. E você pode selecionar diferentes funções de pertinência, fãs aqui. Tudo bem? Neste curso, nós vamos trabalhar com a função linear decrescente. Mas nos trabalhos científicos, que eu estou disponibilizando aqui na descrição do vídeo, que foram publicados em revistas internacionais pela minha equipe, você vai observar que a gente utilizava uma gama de funções. Neste curso, nós vamos trabalhar com a função linear decrescente. Por quê? Porque a gente acredita que quanto mais próximo de uma variável antrópica, maior será o impacto ambiental. Mais próximo de 1 serão os valores dos picos. Tudo bem? Você vai entender daqui a pouco. Então, você vai selecionar aqui essa variável aqui, ó, onde está aqui, D1, que é a linear decrescente. Olha lá. Quando eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele já vai te dar a função. O que é isso? Eu vou bater duas palminhas, uma, duas, porque ele já te deu a função. Olha lá. A função de pertinência fãs linear decrescente. Essa é a função. Olha que interessante. Mas no final desta aula, eu vou disponibilizar um arquivo lá no formato xlsx, dentro do Excel, onde eu já trago uma macro, tudo arrumadinho para você, caso você queira repetir em outra área. Então, eu já vou trazer os gráficos, eu vou te ensinar a fazer dentro do Microsoft Excel. Aqui ele já traz pronto. Então, o que acontece? Ele já fez, só que você tem que processar o resultado. Então, você vai clicar aqui em Resulted, aí, nesse botãozinho aqui na parte inferior, para que você possa gerar a camada. E você pode colocar aqui no formato contínuo, discreto, mas isso aqui não tem importância nenhuma por enquanto. Por quê? Porque nós vamos trabalhar na simbologia. Então, vamos clicar aqui, nesta reticência aqui, à frente de Resultados Layers. Ótimo. Então, aonde você vai salvar? Então, você vai clicar em C, você vai vir aqui em VAQGIS, e vai salvar com o nome que te interessa aqui. O que você vai fazer? Simples demais. Você simplesmente vai apagar esse nomezinho aqui, esse F, vai assumir o nome, aí já traz o nome da camada de entrada, só que você vai apagar aqui e vai escrever o quê? Fuzzy. Ó, fuzzy. Pode digitar o F maiúsculo do fuzzy, ótimo. E simples assim, ó. Então, o que o professor vai fazer? Inclusive, eu vou copiar só esse retinho aqui. Ó, por quê? Vou dar um Ctrl-C, ó. Selecionei e copiei. Porque na próxima, eu não preciso digitalizar, entendeu? Então, ficou V1, underline área, underline urbana, underline fuzzy, o tipo de arquivo vai ser TIF. Então, vamos clicar em Definitivo sobre o botão Salvar. Ó, olha o que que ele fez. Ele acabou de processar e te entregou a imagem já fusificada. E aqui está o resultado dela já fusificada. Ele colocou ela aqui. Nós vamos arrastar ela aqui, ó, para dentro desse grupo, do nosso grupo fuzzy. Então, aqui está a nossa imagem, ó, já fusificada. Vamos entender melhor? Então, eu vou arrastar a... Não feche, tá? Vamos arrastar a nossa caixinha de diálogo aqui para a parte inferior. Vamos expandir aqui. Aqui está o resultado, ó. Olha que interessante. Só que nós vamos dar um clique duplo em V1, área urbana, fuzzy. Ótimo. Aqui nessa caixinha de diálogo, em simbologia, vamos selecionar a banda simples falsar cor. Ótimo. Observe que os valores estão variando de 0 a 1. Vamos selecionar essa paleta de cor aqui, espectral. Certo? Vamos selecionar aqui, em interpolar aqui, ó, nesse drop-down, você vai selecionar linear. Ótimo. Só que você vai inverter. Por quê? Observe que a cor vermelha está em 0. E o que eu te falei? Como ela é uma linear decrescente, quanto mais próximo da variável antrópica, os valores tenderão a 1. E quanto mais distante, a 0. Então, nós vamos colocar vermelho para tudo que esteja próximo de 1. Então, olha lá que interessante. Então, nós vamos inverter a paleta de cor aqui, clicando nesse drop-down, selecionando e inverter a gradiente de cor. Observe que os maiores valores, ó, os pixels tendendo a 1, eles vão ficar em vermelho. Porque quanto mais próximo da variável considerada antrópica, tudo bem? Aí os valores do pixel tenderão a 1. E quanto mais distante, tenderão a 0. Olha que interessante. Vamos assumir todas as demais entradas e vamos clicar em definitivo sobre o botão OK. E aqui está o resultado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos desmarcar aqui. Desmarcar essa camada aqui, ó. V8, solo exposto, a anterior. Você vai deixar o que aqui selecionado? Você vai... Inclusive aqui, ó. Você vai vir aqui na parte superior, ó. E vai selecionar V1, área urbana. Olha o que está acontecendo aqui. Então, ficou V1, área urbana. E aqui, pode tirar aqui esse V8, inclusive. O que está acontecendo? É que não está dando para observar, mas a nossa área urbana, ela está aqui, ó. Quanto mais próximo, eu estou passando a mãozinha aqui, mais próximo de 1 tenderão a ser... Mais antrópico vai ser, ou seja, os pixels tenderão ao valor de 1. E quanto mais distante, tenderão a 0, como podemos observar aqui, ó. Olha que interessante. Simples assim. Então, vamos lá, vamos para mais uma aplicação. Já que você fez a primeira aplicação, vamos para a segunda. No entanto, olha que interessante. Eu estou disponibilizando aqui, essa aqui é a função. Tudo bem que nós aplicamos. Mas teria como apresentá-la no Microsoft Excel? Sim. Vamos lá naquele arquivozinho que eu estou disponibilizando. Em formato xlsx aqui no Excel. Aqui está a nossa variável 1, que é da área urbana. É essa mesma. Eu preparei uma macrozinha aqui para vocês, para deixar tudo arrumadinho, está certo? Aonde eu já preparei, ó. O menor valor é 0. O maior valor de x é 7305,63. A inclinação já está tudo pronta aqui. Depois eu peço que você se aventure aqui. Essa é a... Está vendo? É a mesma função, ó. Que ele te deu lá. Está tudo arrumadinho aqui. Ah, mas eu não sei aonde que eu vou pegar esse valor máximo. Eu te afirmo que se você conhecer o valor máximo de x, você já resolveu, você já conseguiu resolver toda a situação aqui. Tudo bem? Você só precisa conhecer esse valor máximo e colocar ele aqui. Então, onde você vai pegar o valor máximo? Aqui, ó. Então, você vai vir aqui na sua V1, área urbana, ZA, Monai, que é aqui, né? Você vai dar um clique duplo aqui nessa camada. Você vai vir em informação aqui, ó. Informação. E aqui, facilmente, você vai achar o valor máximo. Aqui o valor máximo, ó. É esse aqui. Basta você copiar aqui, ó. Copy. Copia esse valor máximo, ó. 7.305,63. E vem aqui, ó. E joga ele aqui. Dê aquele aqui, ó. 7.300. Então, simples. Com isso aqui, você consegue gerar a sua função de pertinência Fuzz linear decrescente. Eu fiz isso para todas as demais variáveis. Olha lá, para facilitar para vocês, ó. Ao longo dessa aula de hoje. Vamos voltar aqui para o QGIS. Tudo bem? Vamos cancelar. E vamos aplicar a segunda função. Vamos vir aqui no drop-down, aqui no menu. Voltamos para o menu. Não fecha essa caixinha. E vamos repetir o processo. Agora eu vou mais rápido, tá? Depois que eu já te expliquei. Vamos arrastar essa segunda camada aqui. V2, cultivo agrícola. Vamos jogar aqui, ó. Dentro deste primeiro drop-down. Vamos selecionar agora D1. D1 aqui, que é linear decrescente. Aqui já está a função. Você vai ver que bate com a do professor lá do Excel. Simples assim. Então, você vai agora clicar aqui, ó. Sobre essa reticência. Ótimo. Vai apagar aqui o V2. Olha, o F, né? Antes de V2. Vai apagar ZAMonai, ó. Do tracinho até ZAMonai. Então, você pode colocar um underline aqui. Digitar um Fuzz. Aí, ótimo. Então, os resultados serão sempre assim. Com final, underline, Fuzz. E o tipo de arquivo vai ser TIF. E vamos lá, então. Clicar em definitivo sobre o botão salvar. Ótimo. Ele acabou de processar mais uma. Vamos arrastar pra cá. Aqui está ela, ó. Então, vamos arrastar ela pra esse segundo grupo aqui. Pode recolher a primeira, ó. E arrastar ela pra cá. Ótimo. Aqui está ela. Pode desmarcar aqui. E pode vir aqui, ó. No grupo lá em cima. Desmarcar V1. E selecionar V2. Cultivo agrícola. Aqui está a nossa cultivo agrícola. E aqui está ela fusificada. Vamos verificar o resultado, então? Vamos dar um clique duplo sobre essa camada. Vamos agora, em simbologia aqui. Em tipo de renderização. Selecionar banda simples falsa cor. Simplesmente vamos inverter a nossa paleta de cor aqui. Já está variando de 0 a 1. Está tudo certinho. Vamos assumir todas as demais entradas. Vamos dar OK. Olha que interessante aqui a aplicação da lógica nebulosa. Olha o que está acontecendo. Quanto mais próximo aqui do cultivo agrícola, que é tudo que está de pretinho, os pixels tendem a 1, que é mais impactante. E quanto mais distante, os pixels tenderão a 0. Fantástico. Duas palminhas para os nossos amados seguidores. Então vamos lá. Uma, duas. Porque a lógica nebulosa é fantástica. Então vamos agora, está faltando agora seis processamentos. Vamos sair agora, vamos recolher este grupo por questões didáticas ou organizacionais. E vamos voltar aqui para menu. Ótimo. E vamos repetir o processo. Só que nós vamos arrastar agora a variável 3. Vou arrastar e vou alocar lá dentro deste primeiro drop-down. Agora vamos novamente clicar aqui sobre D1, o gráfico. D1 que é a linear decrescente. Vamos verificar o resultado. Olha lá. E aqui está. Vamos clicar nesta reticência. Agora aqui. Aqui já está a função. Fantástico. E agora você vai apagar esse F tracinho. Vai apagar ZAMonai. Então você vai colocar o underline. Vai digitalizar Fuzz. Então ficou esse resultado aqui. Tudo bem. Para ganhar tempo nas próximas, eu acabei de copiar underline Fuzz. E o tipo de arquivo vai ser TIF. Vamos clicar em definitivo sobre o botão salvar. Vamos verificar o resultado. Ele acabou de processar. Vamos arrastar a caixinha aqui para baixo. Aqui está a nossa V3. Eu recolhi V3. Vou arrastar V3 Fuzz para baixo de V2 Cultivo Agrícola Fuzz. Vamos desmarcar V2 aqui. Vamos selecionar V3 lá em cima. Que são as nossas edificações. E aqui de baixo estão as edificações também. Então vamos lá. Vamos dar um clique duplo agora. Sobre esta camadinha. Vamos agora em simbologia. Aqui neste primeiro drop-down selecionar. Banda simples falsa cor. Observe que está variando de 0 a 1. Neste primeiro drop-down aqui. Vamos selecionar a opção. Vamos marcar a opção inverter gradiente de cor. E vamos aceitar todas as demais entradas. E vamos clicar em definitivo sobre o botão OK. Observe. Eu vou expandir aqui. O que ficou ótimo. Ou seja, quanto mais próximo das edificações. Olha lá. Os picos tendem ao valor de 1. Estão tendendo ao vermelho. E quanto mais distante. Olha aqui. Das edificações eles tendem a 0. Azul. Fantástico. Tudo certinho. Vamos recolher esta camadinha aqui. E vamos para mais uma. Mais uma variável. Vamos subir com a nossa janelinha. Vamos para a metade dos processamentos. Vamos para a variável 4. V4. Estrada não pavimentada. Vamos arrastar esta variável. Estrada não pavimentada. Vamos soltar dentro deste primeiro drop-down. Vamos selecionar D1. Acabei de selecionar. A nossa função linear decrescente. Aqui está a função. Vamos clicar sobre estas reticências aqui. Ótimo. Vamos aproveitar. Vamos apagar o F. Tras. Sim. Apaguei. Vamos apagar aqui. Z. A. É. É. Monai. Apaguei. Vamos dar um Ctrl V. Por quê? Porque eu já tinha salvo aquela hora. Então ficou o underline Fuzz. Então ficou V4. Estrada não pavimentada. Fuzz. O tipo de arquivo TIF. Vamos clicar em definitivo sobre o botão. Salvar. Olha lá. Ele acabou de processar. Ele te entregou mais uma imagem fusificada. Vamos arrastar a caixinha aqui para baixo. Tudo bem. Aqui está a nossa imagem. Vamos recorrer esta imagem. Vamos alocar ela aqui na parte inferior. Dentro do grupo. Está toda certinha aqui. Vamos vir aqui em cima. Vamos desmarcar V3. Vamos selecionar V4. Ótimo. Que a estrada é não pavimentada. Vamos desmarcar V3 aqui embaixo. E agora vamos mostrar o resultado. Vamos dar um clique duplo sobre V4. Estrada não pavimentada Fuzz. Ótimo. Aqui em simbologia. Neste primeiro drop down. Vamos selecionar banda simples. Falsa cor. Vamos assumir todas as demais entradas. Neste drop down aqui do gradiente de cor. Simplesmente vamos marcar a opção inverter gradiente de cor. Tudo bem. Acabamos de inverter. Vamos assumir as entradas. E vamos clicar em definitivo sobre o botão OK. Ótimo. Vamos expandir para verificar o resultado. Como podemos observar aqui. Quanto mais próximo das estradas não pavimentadas. Os pixels tendem a 1. Que é mais impactante. E quanto mais distante. Eles tenderão a 0. Olha que a lógica Fuzz foi aplicada com perfeição aqui. Ótimo. Podemos recolher então este grupo. E caso você queira verificar a equação. Eu estou disponibilizando aqui no Excel. Vamos para V4. Por exemplo. Que é a função de pertinência Fuzz. Para a estrada não pavimentada. Observe que está tudo certinho aqui. Eu já estou disponibilizando este arquivo. Caso você queira aplicar em outra área. Por quê? Numa possível publicação. Você vai ter que pegar seu gráfico aqui. E editar e colocar lá no seu manuscrito. Para você enviar para a revista. Para que o seu artigo seja publicado. Combinado? Então vamos voltar aqui para o QGIS. Voltando aqui para o QGIS. Vamos para mais. Para a quinta. O quinto processamento. Vamos clicar aqui em menu. Vamos agora selecionar a nossa quinta camada. Que é a estrada pavimentada. Vamos arrastar essa camada aqui. Para dentro do primeiro drop-down. Vamos clicar sobre D1. Que é a nossa função linear decrescente. Aqui está a função inclusive. Está batendo com a do professor lá do Excel. Olha que interessante. E vamos agora clicar nesta reticência. Ótimo. Aqui nessa caixinha de diálogo. Simplesmente. Você vai apagar F tracinho. Vai apagar o Z, a monar e o tracinho também. E vai dar CTRL V. Porque eu tinha copiado. Underline Fuzz. Então ficou V5 Estrada Pav Fuzz. O tipo de arquivo TIF. Vamos clicar em definitivo sobre o botão salvar. Olha lá. Ele acabou de processar. Vamos arrastar a caixinha aqui para baixo. Vamos selecionar aqui na parte superior. Apenas V5 Estrada. Aqui está ela. Que é a única estrada pavimentada que a gente tem. Ótimo. Vamos desmarcar aqui. Aqui na parte inferior. Vamos arrastar a nossa camada V5. Para baixo de V4. Vamos desmarcar V4. Então aqui está a nossa fusificação. Nossa camada fusificada. Vamos agora adicionar a cor. Então vamos dar um clique duplo sobre V5. Estrada Pavimentada Fuzz. Aqui em simbologia. Nesse primeiro drop down. Vamos selecionar. Banda simples falsa cor. Apenas vamos inverter a paleta de cor aqui. Clicando nesse drop down. E marcando a opção inverter gradiente de cores. Assumindo as demais entradas. Vamos clicar em definitivo sobre o botão OK. Olha que interessante. Vamos expandir aqui para verificar o resultado. Aqui está a nossa estrada. Onde estou passando o ponteirinho do mouse. A nossa estrada pavimentada. No Bing satélite. Dá para ver que ela vem aqui. E quanto mais próximo dessa estrada pavimentada. Os piques estendem a 1. E quanto mais distante. Eles estenderão a 0. Está certo? De maneira análoga. Se você voltar aqui. Aqui no Microsoft Excel. Você pode vir aqui em V5. Você vai achar a função de pertinência Fuzz. Para a estrada pavimentada. Tudo arrumadinho. Só você substituir que tudo vai ser alterado aqui. Para facilitar a sua vida. Caso você queira aplicar para demais variáveis. Vamos voltar para o QGIS. Vamos para a sexta. A antepenúltima. Tudo bem? O antepenúltimo processamento dessa aula. Então agora vamos recorrer V5. Vamos agora voltar para menu. Vamos selecionar pastagem. V6 pastagem ZAMonai. Vamos arrastar esta camadinha aqui para dentro deste primeiro drop-down. Ótimo. Vamos selecionar a nossa função linear decrescente D1. Ótimo. Aqui está inclusive a nossa função. E vamos clicar nesta reticência. Agora aqui dentro desta caixinha de diálogo. Vamos apagar o F tracinho. Então ficou pastagem. Vamos apagar o ZAMonai e o tracinho também. E vamos dar um CTRL V. Porque o professor já tinha copiado o underline Fuzz. Então ficou V6 pastagem underline Fuzz. O tipo de arquivo. TIF. Vamos clicar em definitivo sobre o botão salvar. Ele acabou de processar. Vamos arrastar a caixinha aqui para baixo. Aqui está a nossa pastagem. Vou recolher a nossa pastagem Fuzz. Eu vou arrastar ela para baixo de V5. Opa. Aqui ó. Para baixo de V5 ficou. Vou desmarcar o V5. Vou vir aqui em cima. Vou desmarcar V5. E selecionar V6 que é a pastagem. Tudo que está de pretinho aqui é pastagem. Vamos alterar a cor então para a gente verificar o resultado. Vamos dar um clique duplo em V6 pastagem Fuzz. Aqui na caixinha de diálogo em tipo de renderização. Vamos selecionar banda simples falsa cor. Vamos apenas inverter o gradiente aqui. Acabamos de inverter. Ótimo. E vamos clicar em definitivo sobre o botão OK. Olha que resultado lindo. O que está acontecendo aqui? Quanto mais próximo de tudo que está pretinho que são as pastagens. Os pixels tenderão a 1. E quanto mais distante eles tenderão a 0. Como a gente tem muita pastagem distribuída sobre a zona de amortecimento. Tudo bem? É lógico que a gente vai ter mais influência dos pixels tendendo a 1. Inclusive nas próximas aulas eu irei lhe ensinar a fazer a distribuição da frequência dos pixels. Tudo bem? Da sua lógica nebulosa. Você vai ver que é interessante. Você vai gerar um gráfico de frequência. Então vamos lá então. Agora você pode verificar também esse resultado aqui no Microsoft Excel. Passando para a variável 6. Que é a pastagem. Aqui está aquela mesma função de pertinência. Só você substituir. Está tudo certinho. Voltando aqui para o QGIS. Vamos para o penúltimo processamento. Vamos clicar em menu. E agora vamos recolher este grupo. Vamos para a penúltima camada. Que vai ser silvicultura. V7. Vamos arrastar essa camada para dentro deste primeiro dropidol. Vamos selecionar D1. Que é a nossa linear decrescente. Aqui está inclusive a função. Então vamos clicar sobre a reticência. Aqui dentro do nosso diretório VAQGIS. Vamos apagar aqui o F tracinho. Tudo bem? Vamos agora apagar ZAMonai. Tudo bem? Vamos dar um CTRL V. Então ficou V7 underline silvicultura underline fuzz. Esse é o nome. O tipo de arquivo vai ser TIFF. Vamos clicar em definitivo sobre o botão salvar. Aqui está mais um resultado. Vou arrastar a caixinha aqui para a parte inferior. Vamos aqui arrastar a nova camada fusificada V7 silvicultura fuzz. Para baixo aqui de V6. Vamos desmarcar V6. Vamos vir aqui em cima desmarcar V6. Selecionar V7. Tudo bem? Que é a nossa silvicultura. Que é essa única que tem aqui. Vamos dar um clique duplo sobre a camada V7 silvicultura. Aqui em tipo de renderização. Vamos selecionar banda simples falsa cor. Apenas vamos inverter o gradiente de cores. E clicar sobre o botão OK. Então vamos expandir para visualizar o resultado. O que está acontecendo aqui? Aqui é a nossa única área de silvicultura. Quanto mais próximo dessa área, os pixels tenderão a um mais impactante serão esses pixels. E quanto mais distante, menos impactante, menos a ação antrópica tenderão a zero. Então você também poderá consultar este resultado aqui no Excel. Você pode clicar aqui na variável 7, que é a silvicultura, a função de pertinência. Depois você pode se aventurar, fazer adaptações para outras variáveis. Vamos voltar para o QGIS. E agora vamos para o último processamento. Vamos clicar sobre menu. E vamos lá. Vamos recolher V7. Tudo bem? E vamos arrastar essa última camada aqui. V8 solo exposto para dentro do primeiro drop-down. Acabei de soltar. Vamos clicar então sobre a nossa função linear decrescente D1. Ótimo. Agora, observe que a função está aqui. Vamos clicar sobre essa reticência. Beleza. E agora, dentro do nosso diretório VAQGIS, você vai apagar aqui o F underline. Ótimo. Você vai apagar ZAMonai. Simples. Você pode dar um Ctrl V. Aqui está o que eu já tinha copiado, o underline fuzz. Então ficou V8 underline solo exposto, underline fuzz. O tipo de arquivo é TIF. Vamos clicar em definitivo sobre o botão salvar. Ótimo. Aqui está o processamento. Este foi o último processamento. Inclusive, podemos fechar agora em definitivo a caixinha do nosso plugin. Acabei de fechar. Ótimo. Vamos minimizar. Vamos arrastar a camada V8 solo exposto aqui para baixo de V7. Vamos desmarcar V7. Vamos vir na parte superior aqui. Desmarcar V7 e selecionar V8 solo exposto. Ótimo. Então vamos lá. Vamos entender melhor o resultado. Vamos dar um clique duplo sobre esta camada V8 solo exposto fuzz. Vamos aqui em tipo de renderização selecionar banda simples falsar cor. Ótimo. Os valores são variando de 0 a 1. Aqui neste drop down gradiente de cor apenas vamos inverter o gradiente de cor. e vamos em definitivo clicar sobre o botão OK. Aqui está o resultado. Podemos expandir. Olha lá. Vamos entender melhor que quanto mais próximo... Olha que interessante. Quanto mais próximo do solo exposto, que é esses que estão de pretinho aqui, os pixels tenderão a 1. Ou seja, mais impactante eles serão. Ou seja, maior a ação antrópica. Quanto mais distante de solo exposto, menor será a ação antrópica. Os picos tenderão a 0. Para que a gente possa finalizar essa fantástica aula, você pode voltar aqui no arquivo do Excel. Você também pode visualizar a sua variável 8, que é a função de pertinência fuzz. Solo exposto. Você pode fazer as adaptações. Estude bastante para que você possa entender melhor a lógica nebulosa. Vamos voltar aqui para dentro do QGIS. E aqui dentro do QGIS, agora visando terminar a nossa aula, podemos recolher este grupo, camadas matriciais de distância euclidiana, recolher este grupo. Inclusive, podemos desmarcar, tudo bem? Este grupo. Acabei de desmarcar todo este grupo. Vamos lá no grupo superior, lá em cima. E podemos, inclusive, recolher este grupo aqui na parte superior também. Ótimo. Então, aqui estão todas as nossas 8 camadas, consideradas antrópicas. E todas elas foram fusificadas. Ou seja, foi aplicada a lógica nebulosa. E a função utilizada foi a função de pertinência linear decrescente. Então, para que a gente possa terminar com sucesso, essa fantástica aula, vamos explicar sobre a terceira ferramenta aqui da esquerda para a direita, que é o nosso disquetezinho. salvar projeto. Espero, então, que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de compartilhar este vídeo, de clicar sobre o joinha, de ativar o sininho e de se inscrever em nosso amado canal. E lhe aguardo ansiosamente, com muito carinho, no próximo vídeo do nosso amado curso gratuito Vulnerabilidade Ambiental no QGIS VA QGIS και VE